Bom dia, meus amigos, minhas amigas, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês, outra vez, as minhas plantinhas que estão aqui em cima, na área. Eu quero mostrar para vocês as que estão aqui e as plantinhas também que eu comprei e coloquei aqui para decorar, né? Porque a gente não consegue ficar sem mexer nas nossas plantinhas. Então, que as nossas plantinhas mexem com o nosso coração. E porque também eu quero agradecer a todos vocês pelos 5 mil inscritos do meu canal, né? Quero agradecer de coração, porque se não fosse vocês, eu não chegava até os 5 mil, né? Espero também que vocês continuem assistindo meus vídeos, deixando o like, se inscrevendo no meu canal, que eu vou ficar muito agradecida, de coração mesmo. Então, eu dei uma paradinha, né? De mexer com as plantinhas, agora vou continuar outra vez, em nome de Jesus. Olha, aí estou mostrando para vocês aqui, ontem eu arrumei todas, olha, arrumei elas aqui, mudei de lugar. Olha aqui o meu pé de tomate que nasceu junto com o pé de princesa e eu não arranquei ele, ele está com tomate, ó, e eu deixei, né? Vou deixar aqui, depois que madurar o tomate eu tiro. Então, olha, estou mostrando para vocês como elas estão, estão todas lindas e estão todas bem arrumadinhas. Arrumei e molhei, olha como elas estão lindas, olha. Olha, eu só quero agradecer vocês mesmo, de coração. Olha aqui, mostrar para vocês que eu comprei essa roseira, cor de rosa, linda. Ela veio com uma flor, uma flor, olha, e o botão, e o botão já está abrindo. E eu mudei ela de lugar, olha. Ela veio naquele, naquele saquinho preto e eu coloquei nesse vazinho. E esses vazinhos eu ganhei tudo da minha filha, tudo novinho. Ela comprou e me deu. Então, falei, ai, vou mostrar para minhas amigas. Aqui eu pus esse vazinho com dinheiro em penca, né? Essas mudinhas que eu fiz ontem, que eu ganhei esse vazinho também. Essa flor de maio, linda, maravilhosa. Eu comprei, olha, gente, que linda. Cheia de flores. E vou comprar mais, de outras cores. Essa roseirinha aqui também, olha. Olha, cor de salmão, que linda, gente. Ela veio com duas rosas e um botão, olha aqui, olha. E eu mudei também ela, porque ela estava no saquinho muito pequenininho. Falei, vou pôr no vazinho grande. Aqui embaixo eu coloquei aqui. Essa daqui, né? Que é o Lírio da Paz. Esse daqui também que eu comprei. Olha que linda essa amarela. Eu não sei o nome dela, gente. Mas eu comprei para pôr aqui para decorar, para mostrar para vocês. Olha aqui o meu abacaxi roxo. Olha como ele está ficando lindo. Só que ele estava lá no corredor e eu trouxe ele para cá. Aqui ele gostou mais, está mais bonito. Então, todas essas florzinhas coloridas que eu comprei, coloquei aqui para decorar. Para vocês, para vocês, meus amigos, minhas amigas. Olha, essa daqui também estava lá embaixo, eu trouxe para cá, né? Olha que linda. Essa daqui, olha. Olha que coisa linda, gente. Essa suculenta, olha. Olha que linda. Olha o tamanho dela, olha. Olha que linda que ela está aqui, ó. Olha que linda. Olha. E esse lambari roxo. Olha que lindo também que ele está, olha. Olha. Galho saindo aqui para cima. Galho aqui embaixo. Olha o tamanho dele, gente. Olha onde ele está. Olha que lindo. Estava lá embaixo e eu trouxe para cá, né? Aqui a outra florzinha colorida, ó. Ela é três cores. Ela é branca, amarela e roxinha. Olha. Ela é... Ela está... É três cores, ela. Não é... Sei lá. Três cores. Plantaram e nasceram três cores. Aqui meus cacto. Olha. Olha. Meu rabinho de macaco. Olha como está ficando lindo, gente. Meu rabinho de macaco. Olha. Olha que lindo que ele está ficando. Essa daqui... É uma orquídea, né? Que ela está saindo também. Um cachinho aqui, ó. Vai dar flor. Esse cacto aqui também. Olha que lindo. Gente. Olha. Esses aqui embaixo também, ó. Olha. Tudo bonitinho, ó. Meu rabo de lagartixa. Aqui. Esses cacto. Olha, gente. Olha. Vocês gostaram? Gostaram? Vão deixando o like aí. Vão se inscrevendo no meu canal. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau.